Olha, estamos de volta e, gente, que bacana, né? A magia do Natal já toma conta de Rio Preto. Os enfeites espalhados pela cidade dão boas-vindas ao Papai Noel. 14 árvores iluminadas fazem parte da decoração preparada pela Prefeitura. Elas vão ficar em vários bairros e chegam a medir 14 metros de altura. Ontem foi realizada a inauguração oficial, com direito à boa música e até à presença do bom velhinho. Então, a época de Natal chegou. Com direito a chapéu de Papai Noel, os caminhões que fazem a coleta de lixo em Rio Preto fizeram uma carreata pela cidade. É uma forma de chamar a população para o espírito natalino, que nós estamos chegando perto do Natal. E ter um grande Natal de 2019, né? Melhor economicamente, um cenário diferente do ano passado. Essa é a intenção nossa, despertar esse espírito natalino. No Amfiteatro da Represa, a festa de inauguração da decoração de Natal de Rio Preto contou com vários shows. Até que a estrela da noite chegou, o Papai Noel. Ele recebeu a chave da cidade e inaugurou oficialmente a decoração de Natal, iluminando a árvore da represa. O público gostou do que viu. Muita gente aproveitou para tirar aquela selfie, principalmente as crianças. Ai, lindo, maravilhoso, gostei muito. E é lindo, maravilhoso, e todo ano eles capricham. Lindo, bonito. Gostou? Uhum. Foi bem gostoso, as crianças estão se divertindo. Ao todo, 14 árvores iluminadas, como esta aqui, farão parte da decoração de Natal preparada pela Prefeitura. Elas estarão em vários pontos da cidade e chegam a medir até 14 metros de altura. Além da decoração na área central, que também vai ser especial, tanto na Praça D. José Marcondes, como na Rui Barbosa. Os distritos de Talhados e Chimite, a gente vai fazer uma decoraçãozinha, uma árvore de Natal nos distritos. E ainda a represa municipal, né? Tem vários prédios que a gente está decorando, como a Swift, o SEMAI. Então, são vários lugares que a gente está fazendo essa decoração de Natal. A partir de agora, um clima todo especial invade a cidade. É Natal. Visitem Rio Preto, prestigiem o nosso comércio e vamos celebrar esse Natal na expectativa de um 2020 melhor, com a economia crescendo, gerando empregos e vamos agora comemorar também, e é muito importante, o nascimento do Menino Jesus. Feliz Natal para todo mundo!